Eu acho que você é meu presente Uma acelerada nos vários núcleos Que estão acontecendo em Holy Cake Tá muito foda Então, bora lá, bora falar Beleza, galera Antes de a gente começar a fazer o review Eu gostaria que vocês dessem uma passada Na One Piece News Que é a One Piece News A parceria aqui do canal Uma página muito foda de One Piece Que tem no Facebook Lá tem muita notícia, lá tem muita resenha Lá tem muito post maneiro sobre One Piece Você é fã de One Piece, você tem que conhecer O link tá aí na descrição do vídeo Então dá uma passada lá, beleza? O começo do mangá foi uma capa colorida Cheia de homenagens Esse ano agora de 2017 vai ser muita homenagem A One Piece que vai fazer 20 anos E tem a Midoriya de Boku no Hero Academia Que em breve falaremos sobre Boku no Hero Academia Aqui no canal Lá fazendo uma homenagem ao Sanjiji Se eu não me engano Era o Astar do Black Clover Que também falaremos no canal Fazendo homenagem a Zoro Caba de Haikyuu Tem homenagem da canalha toda Mostrando o quão é enriquecedor É grandioso Essa comemoração de 20 anos de One Piece Teremos no ano que vem E passando a folha Já começamos a história com a Germa lá Conversando, debatendo E se perguntando Onde está a Areiju No mesmo contexto Perguntam onde é que o Sanjiji e a Purim Vão ficar após o casamento E o Jug diz que vão ficar lá na Gema É lógico Para eles ficarem com a Purim Como moeda de troca Ou como garantia Que não sejam manipulados pela Big Mom De uma maneira drástica Porém A Big Mom não pode fazer o mesmo com eles Porque Sanjiji não tem peso Sanjiji não é uma moeda de troca Para com a Germa E eu fico me perguntando Essa galera não sabe Que a chaleira, a parede E a porra toda lá na casa da Big Mom É viva Está escutando a conversa toda Se eles falarem qualquer coisa mal Qualquer coisa mirabolante Contra a Big Mom Ela vai ficar sabendo E eles ficam conversando de boas lá Sobre quem pode enganar quem A gente muda a cena E está lá o mundo dos espelhos Está lá a Carrote vai ser cozinhada A Brule que nem uma bruxona doida Doida para comer coelho O crocodilo é esse que está doido Para comer coelho mesmo E o Chopper reflete lá e diz Bom, isso aí não é a Carrote Isso é um sapo Que foi transformado na réplica da Carrote Com o poder da Brule Eles trollaram a Brule com o próprio poder dela E momento Naruto total Kawarimi ali Um corpo falso Um clone Uma sacanagem Enquanto a verdadeira Carrote está escondida no sol Está esperando a hora de agir O Chopper também espera a hora de agir E todo mundo mal consegue Se aguentar para comer a coelha lá E Brule dá para se tocar pelos textos dela Que ela quer ver o rosto da coelhinha queimada Tem esse distúrbio E o Chopper fica lá Aqui tem 16 oponentes Os mais perigosos são Aí está lá a Brule O Crocodilão O Coelhão E o que não era o Homem Canhão Como eu achei que era É um Homem Chaleira Ou é um Homem Chaminé Não me lembro Está lá aquela coisa tosca lá na ponta Pronto, aparentemente esses são os 4 maiores problemas lá Mais bola para frente E começa a ação A Carrote sai do sol Como se agarra no coelho E vira o Caldeirão Para cima da Brule Eles são pegos desprevenidos E o Caldeirão vai com aquela água quente Bem fervidinha Na cara de quem? Da Brule E de geral Só que a Brule já era feia Já tinha distúrbios por sua aparência Por sua cara retalhada E agora vai ser queimada Vai ficar horrível essa mulher E essa cena lembra muito Uma certa história de contos de fadas Na qual o Caldeirão vira por cima da bruxa Acho que algumas pessoas até teorizaram Que uma coisa assim ia acontecer E acertaram em cheio Nesse momento que o Caldeirão cai de água quente na galera O Chopper usa o Bright Point O Rumble Ball O Bright Point Encolhe Depois com a Rumble Ball Ele fica no Monster Point A galera está lá queimada Está lá na merda E a Carrote mete um Electro Que anda Por eles estarem molhados Anda pela eletricidade da água do Caldeirão E atinge geral Atinge todo mundo O Crocodilo ainda está lá com as faquinhas E o garfo na mão Doido para comer alguma coisa Para a coelha Só que o Chopper chega lá por trás Monster Point Pega a cauda E usa o Crocodilo Para esmagar os outros Terezões Os outros figurantes Que estavam ali presentes O único que escapa dessa situação É o Homem Chaminé Que sai lá Como se fosse uma máquina vapo Como se fosse um trem Se gabando Diz Ah, ninguém é mais rápido que eu Só que a Carrote já está nas costas deles Ou seja A Carrote é sim mais rápida que ele Ela faz a brincadeira Da adivinha quem é Acaba numa batida E acaba numa aniquilação completa Do grupinho da Brulei Que estava ali E com isso O Chopper A Carrote E o Sapo Porque eles salvaram até o Sapo Comemoram essa vitória E dominam o mundo do espelho Podendo chegar a qualquer lugar da ilha Eles vão fazer algo muito útil Vai ser encatado E pode salvar os Mugwara O fato deles estarem no mundo do espelho Mudamos a cena E está o Brook mitoso Já cortando um véão lá Com o seu Flâmula da Andorinha Se tem Andorinha É teca de espada Foda Existem uns 500 animes por aí Com ataques japoneses Orientais Antigos Ataques secretos de espada Que no seu contexto Vem a palavra Andorinha A referência a Samurai do passado E eu estou sabendo dessas paradas Já fiquei animado Já foi lá a corte da Andorinha Véão congelado Brook lamentando Gente atirando e perguntando Por que Não sei o que E o Brook diz uma coisa muito legal Ele diz que Eu pedi ao meu parceiro Para servir de isca Arriscar sua própria vida Eu não posso sair daqui Sem conseguir algo Que mostre O mesmo valor Que mostre igual valor Ele tem que sair dali Mostrando que valeu a pena O risco da vida de Pedro O dano que será infligido a Pedro Vai ser remediado Pelo que o Brook vai tirar dali Daquela sala do tesouro Ele fez isso tudo Para cumprir a missão E o Brook está lá mitando Só que do lado de fora Vem aquela Pá pegadona Não, não é uma mut É a perna de uma velha gorda E é a Big Man Big Man chega já A mitaça Minha surpresa foi Foi imoral De ver a Big Man chegando lá no local A Smut Mama Você não precisa aqui E ela diz Sai da frente Smut Quero ver quem foi o idiota Teve coragem de ir Aí na minha sala do tesouro O Brook já fica incuído Vendo Fudeu Está passando isso na cabeça Do Brook Fudeu A gorda chegou E eu concordo Com o pensamento do Brook A gorda chegou Fudeu Big Man foi Tudo por culpa Da caixa de Tamatebaco Essa gorda Acha que o Brook Está tentando roubar ela Por isso ela Ela ficou doida E só mostra Quando a caixa explodir Que ela vai putar Muito Vai ficar muito puta E talvez isso seja A maneira de nos apresentar Que o Brook Vai ter alguma vantagem Sobre os poderes Da Big Man Os poderes de alma Talvez esse encontro Sirva pra isso Ou o Brook Vai se fuder pra caralho E mudamos a cena Está lá O Pedro estranhando Porque essa galera Está toda aqui A galera por trás dele Também cercaram o Pedro E Há quanto tempo O Pedro Boim Aquele Pernilongo Bem grandão O Barão Tamago Na frente do Pedro Como eu disse No último capítulo Eu sabia que eles Iam ter um embate Uma luta Depois disso É inevitável Ele diz Faz uns 5 anos Que lutamos pela última vez Não há uma vez Que eu não lhe veja Não há uma vez Que a gente se veja Que as nossas cicatrizes No olho Não cocem Líder dos piratas Nox Parece E um fica olhando Para o outro O Barão Tamago Mostra sua cicatriz O Pedro vai tirando Seu tumbante E o Barão manda Dizendo Da última vez Que você veio aqui A mama tirou 50 anos De sua vida Não lhe resta Muito tempo De vida E o Pedro A frase Máscula Do mangá Foi essa Ele tira e dizendo Eu vim aqui E já não planejando Voltar com vida Para minha terra natal É o último ato Da vida de Pedro Ele vai dar tudo O que tem Nessa missão Ele já veio Pensando nisso Desde o navio Cada de pau Muitos fãs acusaram Pedro de ser traidor No começo da obra Mas na verdade Ele é extremamente O oposto disso Ele vai se sacrificar Caralho Que leopardão Pega erpado E por último Aquela cena sinistra Uma mulher andando Pelos corredores Sangrando Caindo muito sangue E nada mais é Do que a Rei Ju Ensanguentada E o nomezinho Impactante do mangá O que será que aconteceu E eu repito Esse mesmo nome O que será que aconteceu Caralho Quem fez aquilo Minha teoria galera Não pode ser a Germa Porque não tem pra que A Germa fazer isso Não pode ser a galera Da Big Man Porque A Big Man Não precisa fazer isso Vão casar Então o que sobra Possivelmente Já é a ação Dos piratas Firetank Já é a ação Do Capone Que aparentemente Está tramando Alguma coisa Nessa saga Talvez A Rei Ju Tenha visto algo Ou descoberto algo Que não era pra ser visto E a galera Do Capone Já fez alguma coisa Ou Há mais um segredo Aí Escondido Em Mule Cake Que será revelado Nos capítulos Sucinto Será que a Purim Faria alguma coisa Só pra Criar uma inimizade Será que ela atacaria A Rei Ju Pra criar a inimizade Não A Purim é fraca Então eu acredito Que ela seria derrotada Embora ela ainda não Revelou o terceiro olho Bom Se for pra apostar No que é que eu separei Ju Eu digo que é culpa Dos Firetank Que é culpa Do Capone Deixem suas teorias Aí nos comentários Que eu quero muito saber Uma boa teoria Pra explicar essa história Beleza E foi isso galera Esse foi o review Dá o like Se inscreve Estamos amigos Vamos encher De One Piece aqui Porque vamos trabalhar Muita coisa legal Quero saber A opinião de vocês Teorias de vocês O que é que vocês acharam Do mangá Aqui é livre pra comentar E eu sempre respondo Valeu Beleza E até a próxima E até a próxima